Bom dia para todos, dando início a nossa lição da Escola Sabatina. Hoje o tema é a criação da humanidade. Os seres humanos são o clímax da criação, o propósito para o qual a Terra foi feita. Na pergunta que temos aqui diz assim, leiam Gênesis capítulo 1, 26 a 29 e capítulo 2, 7. Qual é a conexão entre as duas versões diferentes da criação da humanidade? Se quiserem responder nos comentários o que vocês acham, e aqui eu tenho uma resposta no estudo. Deus formou o ser humano a sua imagem, o criou do pó da Terra e soprou-lhe o fôlego de vida. O ser humano foi criado a imagem de Deus, tanto física quanto espiritualmente. Somente o ser humano foi criado a imagem divina. Está lá em Gênesis 1, 25 e 27. Deem uma conferida lá na sua Bíblia. Com frequência, essa fórmula tem sido limitada à natureza espiritual dos humanos. Ou seja, a ideia de que a imagem de Deus significa apenas a função administrativa de representá-lo, ou a função espiritual de relacionamento com ele ou com os outros. Embora essas interpretações sejam corretas, não abrangem a importante realidade física da criação. Ambas as dimensões estão, de fato, incluídas nas duas palavras, imagem e semelhança, que descrevem esse processo em Gênesis 1, 26. Enquanto a palavra hebraica, teselem, imagem, se refere à forma concreta do corpo físico, a palavra demute, semelhança, se refere às qualidades abstratas que são comparáveis à pessoa divina. A noção hebraica da imagem de Deus deve ser entendida no sentido integral da visão bíblica da natureza humana. O texto afirma que homens e mulheres foram criados à imagem de Deus física e espiritualmente. Ellen Goldewald escreveu, Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. Está lá no livro Educação, página 8. Essa compreensão integral da imagem de Deus, incluindo o corpo físico, reafirmada, no outro relato da criação, o qual diz que o homem se tornou um ser vivente, em Gênesis 2, 7. Literalmente, um alma vivente, nefeste, como resultado de duas operações divinas, Deus formou e Deus soprou. Observe que o fôlego muitas vezes se refere à dimensão espiritual, mas também está ligado estreitamente à capacidade biológica de respirar, a par do homem formada do pó da terra. É o fôlego de vida, isto é fôlego espiritual e vida física. Deus fez mais tarde uma terceira operação, dessa vez para criar a mulher a partir do corpo do homem. Gênesis 2, 21 e 22. Uma forma de enfatizar que era da mesma natureza do homem. Então, tenham todos um bom dia, e que vocês possam, cada dia mais, se aprofundar na palavra de Deus. Eu estou aqui falando da criação da humanidade, onde Deus formou o homem do pó da terra, e posteriormente a mulher, a sua imagem e semelhança. Tenham todos um bom dia, e fiquem todos na paz de Deus. Obrigado.